E é esta questão da CNN ter decretado, digamos, ter rejeitado as listas da CAD para as eleições provinciais e também para a Assembleia da República, com base no argumento de anualidade. É realmente espantoso, é espantoso porque, segundo o direito público, uma instituição, um órgão só pode exercer competências para as quais a lei der cobertura para exercer essas competências. Então, competência de nulidade, decretar nulidade, não é competência da CNN. A CNN tem que verificar procedimentos e depois há um período em que se houver irregularidades de qualquer concorrente, há um período para sanar essas irregularidades. Agora, decretar nulidade, nulidade é um conceito jurídico que cabe arruir nulidade para os órgãos de ordem judicial, não a CNN. Portanto, é estranho como é que a CNN foi inventar nulidade como parte das suas competências, porque a lei eleitoral em nenhum momento dá competência de decretar nulidade à própria CNN. E mais grave ainda é que toda a fundamentação que a CNN elaborou é a fundamentação de situações que têm a ver com a inscrição do partido. Então, o que a CNN devia ter feito era tirar uma conclusão de anular a inscrição, mas não. É fundamenta com elementos que têm a ver com a inscrição, mas conclui rejeitando a candidatura. Portanto, é o mesmo que eu estar a falar de laranjas e depois, no fim, eu apresentar uma maçã. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, nem precisa ser jurista para perceber que, de fato, a CNN foi extremamente infeliz e, se calhar, até facilitou o nosso trabalho, porque, sob o ponto de vista da construção do argumento jurídico, tendo os erros mais básicos, mais crassos, que eu acredito que o Conselho Constitucional vai, certamente, dar provimento ao nosso recurso. Já adianto agora que nós vamos avançar com o recurso para o Conselho Constitucional, porque também já prevíamos, alguns vogais da CNN já tinham vindo ao público até de falar de assuntos que eles consideravam que ainda não tinham sido objeto de apreciação. Mas já estavam a falar em público, já estavam em podcasts a dizer que haviam irregularidades insanáveis da Cade. Então, nós já estávamos prevendo que havia, de fato, vogais da CNN que, a todo custo, queriam chamar a candidatura da Cade. Nós, realmente, até estávamos com alguma expectativa de ver argumentos juridicamente bem constituídos e, realmente, o trabalho está tão facilitado porque tem das maiores incongruências até para um estudante do primeiro ano de Direito. Então, significa que nós estamos tranquilos e também queremos tranquilizar a todos, moçambicanos, tranquilizar a toda a malta da Cade. Não está nada perdido. Portanto, é um órgão que tinha oportunidade de mostrar que é um órgão público, está o serviço público. Mostra claramente que não está o serviço do público nem do interesse público, mas interesses meramente partidários, interesses inconfessos. É um órgão que está de demonstrar, de fato, que nós temos razão. Quando nós dissemos no nosso manifesto que a CNE tem que ser desmantelada e criarmos uma comissão eleitoral independente, com uma outra natureza, com uma outra forma de composição, que não seja uma composição eminentemente partidária, porque esta composição partidária, ela foi válida para o período de transição do monopartidarismo para o multipartidarismo. Uma vez, e isso já está consolidado, já não faz sentido hoje, com a diversidade de forças políticas que existem com a ligação aos grupos de cidadãos, já não faz sentido hoje constituir uma CNE em função de representação parlamentar. Isso é anacrónico, está ultrapassado, não faz sentido absolutamente nenhum. É o que nós defendemos no nosso manifesto. A CNE tem que ser desmantelada. E o que aconteceu, eu acho que até é um ato feliz, porque, em certa medida, alguns diziam que nós estamos a exagerar em desmantelar a CNE com a natureza e a composição que tem. Mas eu acho que este ato comprova isso. Este ato vem a precipitar exatamente que a Cade, o manifesto da Cade, realmente tocou num assunto essencial, que é uma nova composição do órgão eleitoral. a decisão da Comissão.